Olha, Fabiola, você falou agora que vai ter o musical do Zeca Pagodinho, também quem vai ter um musical é o Zezé de Camargo e o Luciano. Vai ter um musical, já teve o filme, né, Os Dois Filhos de Francisco, e agora vai ter um musical dessa dupla famosíssima, Zezé e Luciano. Só que parece que a Zilu não vai ter um papel de destaque neste musical. É, gente, isso aí tá dando o que falar, a participação da Zilu será bem curta, ao contrário do filme Dois Filhos de Francisco, né, em que ela foi uma das protagonistas. Nesse musical, sobre a vida do Zezé e Luciano, chegaram a cogitar que a Zilu fosse excluída, mas ela vai ser citada rapidamente no espetáculo, vai falar dela, ali vão mostrar o casamento dela com o Zezé e a mudança do casal pra São Paulo, do ex-casal pra São Paulo. A estreia vai ser dia 5 de outubro no teatro aqui de São Paulo. Ah, legal. Então vai ter uma passagem, não vão dar o destaque que a Zilu teve no filme, por exemplo, vai ser um negócio mais assim, rapidamente, só pra não dizer que não falou dela. E olha, por falar em Zilu, a fila andou, hein? Ela agora tem um namorado oficial com direito à declaração de amor e tudo. Agora ela assumiu publicamente, a gente já tinha falado desse namorado há muito tempo aqui, né? Ela assumiu nas redes sociais esse novo namorado. Ele é um empresário aí de jogadores de futebol, o nome dele é Marco Antônio Telles. Aí ela fez, ela publicou essa foto aí dos dois, olha só. publicou essa foto e fez uma homenagem pra ele, colocando trechos de músicas do Roupa Nova. Meu coração pulou. Ele tá apaixonado, então. Você chegou, me deixou assim, com os pés fora do chão. Aí ela falou várias coisas lá. Assim, sem me avisar e acelerar um coração que já bate pouco de tanto procurar por outro. Mô, louco. Coração que anda cansado, mas quando você está do lado, fica louco de satisfação. É um negócio enorme. Ela fez textão, olha lá, ó. Textão. Fez textão. Ele, como ele chama? Ele é o Marco Antônio Telles, empresário do ramo do futebol. Olha ele com o Carlos Alberto ali, ó. Marco Antônio Teles Tubes. Teles Tubes. É, Teles Tubes. Esse aí? Ah, foi caro. Errou. Então ela tá apaixonada, ó, pelo texto que ela deu aqui, o texto que ela escreveu. A mulher tá apaixonadona, hein? Quando o coração começa, hein? Você ficou com ciúme? Não, nem um pouco. Mas eu quero toda a felicidade pra você, Milu. Toda a felicidade. Zilu. Não é, Milu? A gente contou isso. Toda a felicidade pra você, Zilu. A gente contou isso faz tempo aqui, né? Porque ela deu uma desmentida ali, porque eles desmentem tudo sempre. Ela só se conhecendo. Só que aí agora assumiu publicamente.